Eu não sei onde eu vejo os seus irmãos. Eu tô saindo muito de casa, vai tomando. E é que eu sou o... Vai me tampou na graça do Bacinho, na graça do Bacinho, na graça do Bacinho. Ele já tá quase virando o tambalhoto dos peixeiros aqui. Aê, Chachá. Tomando a cebola, né? Aí chegou a entrar também, querendo ver. Gente, agora, pequenos detalhes. Pequenos detalhes que vale a pena ser... Detalhe o tom de dedo de nós dois. Porra, tá tremido pra galera. Muito além da história. Eu acho que o moço aqui do estabelecimento não me suporta muito porque eu falo legal. Olha, o meu sozinho é meu estilo. A gente paga aqui e tal, tal, tal. Isto é bom também registrar que eu acho que o moço não me tolera muito, não. O tom do estabelecimento aqui. Mas eu nem ligo, não. Eu sou de todos, de todas. Então, eu tô nem aí pra... Eles, pra mim, são pequeninos. Então, o que vem embaixo, eu estou lá em cima, jamais me atingirá. Jamais me atingirá, nunca. Eu não vim embora. Eu não vim embora. Ó, riu. 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 Falar com vocês, senhor. Tom, tom, tom. Guileguile. 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 Vai embora. 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 Ai, vai embora. As vezes não vai usar. O que? Vai embora. Com licença. É forte, caralho. É forte demais. Farou o tempo desse meu cheiro. Pô. Quer que não me dê.